Música Uau! Lugar maneiro! Bom, vamos dar uma explorada por aqui. Sério? Robôs? Vocês acham que eu não consigo cuidar de vocês? Tomem isto! Ah! Quase que eu trombei nesse badnik! Bom, ele acha que pode me vencer. Eu vou mostrar quem é o verdadeiro vencedor aqui. Quer saber de uma coisa? Esse badnik é muito lento. Eu acho que esse caminho acaba por aqui. Bom, esse lugar parece um bom lugar para correr. Uau! Esse lugar é realmente escuro. Só não é mais escuro do que aquelas fumaças de poluição. O que é isso? Uma pedra? Uau! É muito bonito. Hum, o que é que está acontecendo? Por que eu estou pis... Hum, onde é que eu estou? Hum... Essa não. Tchau! 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 Tchau!